Fala, recebas e recebos, carai, véi, para de me bater Gente, eu sou o Gojo aqui, pra quem não tá me vendo Eu sou o Gojo aqui, ó O Gojo, o Gojo Cheguem aqui, cheguem aqui Nossa senhora, o tanto de gente Mano, fiquem, fiquem um pouco pra trás, se afastem, se afastem Calma, calma, fiquem aí Fiquem bem aí, fiquem bem aí, isso, isso Fiquem bem aí Fiquem bem... Ô, carai Vou morrer, então O que foi que você tá olhando aí? Tá, mano, a ideia do vídeo é o seguinte Como o vídeo do Rogue Demon foi todos vocês contra mim Então vai ser todos vocês contra mim de novo Só que eu vou ter esse especial aqui de trilhões aqui Eu sou literalmente o cara mais forte do mundo Então quando eu falar, já vocês podem vir tentar me matar Então é... já Já vai morrer aqui, ó Morreu Quem eu pegar aqui vai morrer? Matei Ai, carai Qual é, rapaziada? Calma aí Calma aí Qual é, qual é? Brincadeira? É brincadeira Nossa, tem muita gente Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, galera Calma aí, galera Ô, calma aí, galera Se não ficar aí mesmo Vai morrer aqui, ó Um bilhão de pessoas morreram Infinity não vale Oxi, que não vale o quê? Toma Vou tentar dar um tapa, então Nossa senhora O que que tá acontecendo? Tá lagando Tá lagando pra porra Ó, galera Cadê vocês me matam? Vocês não me matam, véi Aff, véi Aff, véi Vocês não me dão dano, mano Pô, vocês são muito horríveis, véi Vocês vão ficar aí na frente, mesmo Por que vocês tão tão lento pra mim? É por causa do Infinity? Deixa eu tirar Ah, era o Infinity Agora vocês tão normal Então toma aqui, então Só eu que vou fugir? Falou Ai, ai Ah, se é o Infinity Eu não consigo usar meus ataques Agora eu entendi Calma aí, calma aí, calma aí, galera Calma aí Vou passear aqui, vou passear Ai, ninguém consegue me pegar Ai, eita porra Caraca, gente Eu não tô mudando aqui, ó Vocês todos tão andando E eu andando aqui, ó Pior que isso é muito hilário, véi E aí? E aí? Nossa, gente Meu Deus Vamos melhorar Ai, me pegou Nossa, eu vou morrer Não, não vou morrer não Não vou morrer não Brincadeira Brincadeira Não vou morrer não Ai, eu matei alguém ali Muito feio Tomem, tomem, tomem Nossa, gente Matei um ali muito feio Toma Eu apareço na frente Não tô focando ninguém, cara Vou tirar o Infinity aqui, rapaziada Vai, tá bom Vou tirar Pronto, pronto Aí, ó Agora vocês conseguem me bater Só que eu não consigo fazer nada Por que vocês que me chamam de monobot? Por que vocês tão se batendo? Vai ativar o modo lá, ele? Cara, isso não existe Fudeu! Eu vou morrer! Não! Tô vivo Meu Deus Ai Nossa, olha a minha vida Vocês conseguem me bater? Galera, qual foi, mano? Vocês tão se matando Então toma aí, vai Ah, eu, hein? E você? E você? Tome 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 Tome, tome Toma Opa, e aí, mano? Receba Nossa, velho Nossa, que fácil, mano Nossa senhora E aí, galera? Toma Você vai morrer também Mano, eu acho que eu tô farmando kill aqui, rapaziada Pô, vou até matar o Goku aqui Olha eu também Mano, vocês vão me azular nada, filho Eu que vou azular vocês aqui, ó Um azul Um vermelho Que vai fazer o quê? O roxo, vocês vão tudo morrer Isso aí, mano Olha, rapaziada Não é pra se bater É pra me matar, tá ligado? Eu sou o Gojo aqui, ó Nossa, tirei o Infinity, hein, mano Eita Tirei o Infinity Agora vocês conseguem me bater, ó Nossa, aí vem uma multidão do Inferno aqui me matar Calma aí, calma aí Nossa senhora Nossa, eu tô com um piluzinho de vida, mano Morri! Me mataram, mano Me deram o soco dos Inferno Quem que me deu o soco da p... Jujuca Boa, Jujuca Parabéns, mano Você me matou Agora eu vou matar vocês, então Já que vocês me mataram, né Não? Você não quer morrer, ô Bezebu? Você não quer morrer? Morre Oxe, ele não morreu mesmo Caralho, eu gostei do teu skin, mano Tu é o Homem-Aranha Noá aqui, ó Homem-Aranha morreu Matei o cara que acabou de lutar Tirei o Infinity Ai Mano, vai ser três rounds aí Vocês já me mataram uma vez aí, ó Ó, eu tirei o Infinity Eu tirei Eu tirei Eu tirei Agora vocês conseguem me bater Nossa, me pegaram Mano, vocês não fazem um combo Ih, fizeram um combo aqui, ó Caralho, o combo de receba Fudeu! Nossa, agora eu morri, se pá Ó, quem usou o Genos aí vai me matar Ih, não me matou não Tô vivo Oxe Quem foi o Sonic que me matou? O Guizou Ó, quem foi? Ó, foi o Juju que me matou Que me mataram até agora Mano, vocês são muito ruim, velho Ó, eu vou me esconder aqui, mano Tô esperando só vocês Sei lá E aí, galera? E aí, mano, beleza? Ó, vamos conversar, rapaziada Vocês podem parar de me bater, ó Vem cá, todo mundo, ó Vamos dar uma conversada Porque, tipo, é impossível vocês me matarem No Infinity, tá ligado? É literalmente impossível, ó Vocês podem tentar o quanto vocês quiserem aí Eu chego aqui no meio Eu chego aqui no meio Eu vou literalmente agora Fazer um mestre mandou Vocês sabem o que é mestre mandou, né? Tá, então, ó Se liga Fiquem aqui, ó Onde eu tô Fiquem um do lado do outro Tipo Assim, ó Isso, como esse cara aqui tá, ó Fiquem um do lado do outro aí Beleza Ó, que fofinhos Ó, que bonitinhos Então Agora o mestre mandou Você quer morrer? O mestre mandou vocês pularem Ó, é pular uma vez só, mano Vai Ih, foi todo mundo junto Calma aí, velho Era só o Douglas O Douglas O Douglas tava de fora aí, vai Era só É, mano Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Tá, tá Agora O mestre mandou vocês me seguirem aqui, ó Pode me seguir Pode me seguir Ó, que bonitinhos Que bonitinhos Que isso, mano Quem foi? Quem foi? Vai morrer Quem foi? Quem foi essa porra? Quem foi? O mestre mandou continuar me seguindo Pare de se bater Seus doentes Vai, continua me seguindo aí Ai, que fofinhos Vocês me seguindo Nossa, gente Meu Deus Caraca, velho Nossa Eu zoei de receber balhões aí Vocês, velho Tá, mano O mestre mandou vocês irem até o Goku lá Vai, vai até o Goku E fiquem lá Vai pra lá Vai Vai pro Goku Vai pro Goku Pode voltar Vai pro Goku lá, vai Tá, podem parar Podem parar Podem ficar parados aí Parem de se bater, idiotas Ó, pode ficar aí parados Tem uns caras se batendo Nossa senhora Esse aí vai de comes e velhos Esse aí vai morrer Ô, Muichiro Tô que tô Coé, mano Coé Ô, rapaziada Vocês tão vendo esse cara aqui, ó Vai morrer, então Vai morrer Foi de base Tá, fiquem aí Fiquem aí Não me seguem Não me seguem Não me seguem Fiquem aí Isso O mestre mandou vocês derem Um passo pra frente Um passo Um passo Literalmente Pô, aí, mano Você não deu um passo Por quê? Oxi Tô imortal? Nossa, eu tô lagado, velho Olha isso Olha o lag Ô, quem tá vendo minha tela Tá vendo isso aqui Pronto, agora eu matei Pronto Pode dar mais dois passos pra frente aí Vai Um, dois Opa 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 Morreu Oi, e aí, mano Fala Fala aí O que que você quer? Manda salve É que o salve aqui, ó Gostou do salve, mano? Dá mais três passos pra frente aí Vai Opa Boa, mano Parabéns Parabéns Vocês são todos uns bosses Porque eu não falei O mestre mandou Vocês deram um passo pra frente Eu só falei Dar um passo pra frente Então, tipo assim Vocês todos vão morrer, tá ligado? Pô, pior que você Genuinamente divertido, velho Tá bom, tá bom Faz a filhinha do mestre mandou de novo Que eu tenho uma coisa Pra falar, ó Vai lá Faz a filhinha de novo Aqui, ó Aqui onde eu tô Tá, ó, ó Pera, pera, pera Relaxa, relaxa Ó Seguinte Vai funcionar da seguinte forma Vocês vão lutar um contra um E quem receber o primeiro dano Vai morrer É isso Então, vem aqui, Daf Vai Você que tá enchendo Ó lá Não, relaxa, relaxa Não, não ataque ele Não ataque ele Ele tá só zoando, galera Não ataque ele Então vai você aí, ó Você, Guizu Vai contra ele lá Então vem Fica aí, fica aí O Guizu, vem cá Fiquem aí, fiquem lá Os que não tão na luta Fiquem lá parados Ó, vai começar Então eu vou contar até três Aí, um, dois, três e já Vai Pronto Acabou Caralho Eu acho que foi bem Bem rápido, mano Melhor de três? Tá bom Melhor de três Vai, vai Podem ir Vai, vai de novo Vai de novo Pode é que ele tá com um bicho Que atacado de longe Ixi Já Tá, tá, tá Calma, calma, calma Já foi O Daf já tomou o dano Então tá um a um Vai, podem ir Podem indo Podem ir Dois a um E agora? E agora? Dois a dois Ó, último dano só Tá, foi Daf ganhou Ô, Daf Pode voltar pra cá Os que tão aí Os que tão aí Fora da fila Pode voltar lá Pode voltar, pode voltar Agora Eu quero que vocês Deem um dash pra frente Aí, vai Nossa senhora Opa Ô, esse dash aí De recebalhões, mano Esse dash Dash aí Eu vi o dash É o cara Andou ali, véi Oi Tá Não, pode andar Pode andar Pode, pode andar Pô, não tô entendendo Oxe, que isso Que isso Não tô falando com vocês Não tô falando com vocês Tava falando com ele aqui, ó Vocês tudo vão morrer Vocês todos vão morrer Nossa senhora, véi Receba E aí? Que que foi? Você tá vivo por quê? O Messi mandou Foi legal Agora Podem lutar todo mundo Entre si aí, vai Nossa senhora Eu vou ficar assistindo aqui, ó Não, não vem atrás de mim, não Vai, eu tô com os caras lá Vocês formaram uma skill Vou matar vocês também Dá 2 FPS, mano Muito legal, véi Ficou muito maneiro Vou dar um presente pra vocês, hein Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, rapaziada Vem aqui nesse portão gigante Que sei lá Eu não sei que porra Ai, não me bate não, mano Bom, olha aqui o presente de vocês, mano Ele tá por aqui, mano Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Mano, eu não tô achando essa porra Bom, foi isso o vídeo, mano Se vocês quiserem mais Entra no servidor do Discord E tal E não sei o que lá E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri